A gente vai pro Maracanã, velho, a gente canta lá, como é que é? Acima de tudo rubro negro, amor maior não tem igual. Agora, presta atenção, eu juro que no pior momento vou te apoiar até a semifinal, até o primeiro jogo da final, até o final, velho. A gente tem que ir com o Flamengo, até o fim, apoiar, isso é ser rubro negro, porra. Se você fizer algo diferente, nem canta, nem canta. A gente pode depender muito de coerência de Paulo Souza? Não, já mostrou que ele inventa mesmo, troca time, mas eu já vi, eu, eu, vamos lá. 78, tudo pro Vasco ser campeão, o Rondinelli sobe lá no terceiro andar e dá um título super improvável pro Flamengo. Talvez ali, muitos rubro negros deixaram de acreditar antes. Em 80, Fábio, o Atlético Mineiro com a faca, o queijo e o título na mão. O Nunes e o João Danado vai lá e decide pra gente no finalzinho o primeiro título brasileiro. Em 81, Fábio, tudo perdido, o melhor time europeu, os caras entraram zombando de nós. E o Flamengo foi lá, o final todo mundo já sabe. 3 a 0 no Liverpool, né? 87, lá no Mineirão, semifinal, Fábio, o Atlético Mineiro também com super time, assim como o Flamengo. Um jogaço e o Renato no final dá aquela arrancada na raça, na técnica e arranca o resultado e leva a gente pra final e tinha campeão. Em 91, Fábio Ramos, você acha que o Flamengo largou na frente? Não! Super é de do Fluminense, fez 1 a 0 no primeiro tempo e no final, você sabe quem foi o campeão? Foi o Flamengo, 4 a 2, final do Carioca, revira a volta em cima do Fluminense. Em 92, o Flamengo era o favorito, Fábio Ramos, a ser campeão brasileiro? Não! Tinha o Botafogo, tinha o São Paulo, tinham vários times, o próprio Vasco, com muito mais elenco do que nós. E na final pegamos o Super Botafogo, que tava atropelando todo mundo, e no primeiro jogo já metemos 3 a 0 nesses caras. Em 2001, meus amigos, era campeonato do Carioca. Alguém aí lembra de Petkovic? O título já era do Vasco, 43 minutos do segundo tempo, Fábio. Todo mundo, até pro torcedor do Flamengo, que tinha ido embora. Acredita nisso, que não viu o gol de falta do Petkovic, que não acreditou até o final. Petkovic foi lá, guardou na porquilha, Flamengo campeão carioca de 2001. 2009, ô Fábio Ramos, tomamos o gol do Grêmio. Muita gente também desacreditou, o Flamengo deu uma arrancada lá de trás. Quem não lembra aquele jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, aonde poucos acreditavam no Flamengo. O Flamengo tem uma reviravolta maravilhosa com Adriano Imperador e companhia, hexacampeão brasileiro. E eu preciso falar de 2019 contra o Nivertente ou não, ou todo mundo lembra? E até o final do jogo o Flamengo não performava. O Flamengo já estava desacreditado. O River Plate já com um ar de superioridade. Com um ar de que seria campeão de Libertadores. E o Gabigol, o criticadíssimo Gabigol, perde gol, todo mundo chama, foi lá e decidiu pra nós. Então, eu não tenho o direito e muito menos o dever de desistir do Flamengo. A história do Flamengo fala por si só, tá? O Flamengo, no último jogo da final, junto com a sua nação rubro-negra, vai pra cima do Fluminense. E eu não posso, Fábio Ramos, me acovartar mesmo com esse fato. Porque a história do Flamengo, eu fui criado e doutrinado pra acreditar até o final. Ou então, eu sou um hipócrita que me coloca aqui na posição de torcedor muitas das vezes, na maioria das vezes, e vou cantar uma coisa que eu não pratico. Então, se você acredita ou não acredita, o dia é hoje da pirada de chave. Você tem que acreditar no Flamengo, não é no Flamengo do Paulo Souza, não é no Flamengo de Gabigol, não é no Flamengo do Arrascaeta e muito menos no Flamengo do Léo Pereira. É no Flamengo que constituiu a história mais vencedora que nos enche de orgulho. Se você é rubro-negra, vem comigo. Critique também, quando tiver que criticar. Seja imparcial, mas nunca deixe de acreditar que estamos na final, temos chance, vamos lutar o Maracanã e vamos pra cima do Fluminense.